Agora a gente continua falando sobre o carnaval que você vê, né, atrelado a vários setores. A gente falou sobre o carnaval voltado para os idosos, ontem a gente exibiu uma matéria sobre isso. Tem carnaval para criança, tem carnaval para todas as pessoas. E a gente sabe que um setor que fica bastante otimista nesse período é o setor de bares e de restaurantes. Para 2024, uma pesquisa que foi realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes indica que os estabelecimentos devem faturar acima dos 10% em relação ao mesmo período do ano passado. O levantamento da Brasel ouviu mais de 1.800 empresários em todo o país entre os dias 15 e 22 de janeiro. De acordo com a pesquisa, 81% dos bares e restaurantes devem funcionar durante o feriado. 75% deles esperam vender mais do que o carnaval de 2023. Outros 20% estimam faturamento no mesmo patamar, enquanto apenas 5% projetam receita menor em relação a 2023. No geral, os estabelecimentos podem faturar até 15% a mais que o ano passado. Os restaurantes estão preparando sua festa de pré-carnaval, então tudo isso contribui para essa movimentação, não só nos quatro dias de carnaval, mas no mês todo de fevereiro. No carnaval, o que vale é a criatividade. Por isso, os bares e restaurantes que investirem em decoração e programação temática podem ter mais vantagens ao abrangir tanto o público que está saindo dos bloquinhos e quer continuar a festa, mas também quem não gosta de estar no meio da folia. A expectativa é muito grande, já começou com as prévias, então a gente fez três domingos seguidos prévias de carnaval aqui, que foi um sucesso. Então, para os dias de carnaval, a gente espera também que seja muito bem frequentado, porque até eles nem se gostam de sair, quem não vai viajar tende a vir para algum lugar tranquilo, que possa brincar, se divertir, trazer as crianças. Então, aqui a gente vai conseguir englobar todo esse tipo de diversão. Aqui a gente vai ter bandas, e vai começar a partir de meio dia, uma hora da tarde. Vai ter a banda, vai ter charanga, vai ter passista. Então, assim, a gente tenta trazer todo tipo de diversão para que as pessoas realmente se sintam bem à vontade aqui e agradar todo o público de todas as idades. Então, os pais que vieram para cá e quiserem trazer seus filhos para poder brincar, vai ter uma recreação com atividades, pintura de rosto, bloquinho para as crianças. Então, assim, a gente pensa em tentar agradar todo mundo para que seja uma diversão, uma folia bem-sucedida. Outro fator positivo na avaliação da Brasel foi o número de empresas que operaram em prejuízo no último mês. O patamar foi de 18%, o menor desde outubro de 2022. Esse ano, quem fizer sua conta certinho, quem comprar bem, quem cuidar dos seus funcionários, dos seus estabelecimentos, os clientes de marketing, né? Então, ele vai conseguir um ano bem melhor do que 2023. No que apostar em 2024? Quem quer empreender na área? O que tem que ficar atento às tendências desse ano? Fazer conta. Parece simples, né? Mas não é. Então, procurem qualificação, procurem as empresas, Sebrae, Senac, que podem ajudar. Então, quem souber fazer conta, dominar o seu negócio, ele vai conseguir mensurar. E quem mensura é que lucra.